Por que será que Chico Xavier desperdiçou tanto tempo, podia ter falado essas coisas para escrever poema que ninguém lê, coisa inútil? Agora você vai entrar no negócio do poema? É. Porque a ideia é essa, por que eles então gastam tanto tempo com poemas inúteis? Porque nessa busca de superar essas limitações físicas, os cientistas têm procurado trabalhar uma coisa chamada da reabilitação cognitiva. O que é isso? Você tem uma lesão no cérebro. Tem como recuperar isso? Porque o cérebro é tão notável que a gente tem backup para muitas coisas. Então a gente notou que é possível recuperar. E a coisa mais legal do cérebro é que o cérebro não é um, é dois. Tem dois hemisférios. E por incrível que pareça, esses dois hemisférios, eles têm atividades correlatas. Alguém já ouviu falar de um cantor antigo chamado Vicente Celestino? Né? Pois é. Vocês sabiam que ele era gago? Muito gago? Como é que pode um cara ser tão gago como ele era e cantar bem? Por um motivo interessante. A área da fala fica em um hemisfério cerebral. E a área do canto fica em outro. Né? Você canta com um lado e você fala com o outro. E aí quando os cientistas descobriram isso, eles descobriram, será que a gente pode usar isso para reabilitar pessoas com derrame? Que perderam a fala? Então pensa bem. Você teve um derrame, uma lesão e perdeu a capacidade de falar. Será que a gente usar o outro lado do cérebro pode compensar isso? E descobriram que sim. Então, a técnica de reabilitação cognitiva nisso é o seguinte. Imita um sotaque que não é o seu. O que que acontece? Como você vai falar que um sotaque não é o seu, você vai tentar pegar a musicalidade desse sotaque. Qual a área que você vai usar? A outra. Então, quando você tenta falar, normalmente não consegue. Mas quando você imita o sotaque de alguém, consegue. Porque você está usando a outra área. Então, você pode compensar os hemisférios cerebrais. E isso funciona com todo mundo? Não. Não, não. Em algumas pessoas, isso é perfeitamente possível. Em outras, não. Por quê? Porque a outra área está estragada? Não, não sabem por quê. Não sabiam por quê que não funcionava. Algumas pessoas, sim. Outras, não. E aí, nessa busca por encontrar essas respostas, descobriram que algumas pessoas integram melhor os hemisférios cerebrais. E outras, não. Então, se a gente melhorar essa integração, talvez a gente pudesse compensar deficiências de uma área usando a outra. Sim. Mas o que que faz isso? A gente teria que usar os dois. E a gente não faz assim. A gente, normalmente, dá preferência a uma em detrimento a outra. Nosso processo educacional é assim. E aí, nessa busca de terapias de recuperação, Um cientista descobriu uma coisa notável. Lembram que a área da fala é uma e a área do canto é outra? Né? Então, vocês sabem a diferença entre falar e cantar? Sabe ou não sabe? Ok. E Castro Alves? O que é poesia? Poesia é música ou é texto? Bom, na escola a gente estuda em português, então é texto. Né? Você não estuda poesia na aula de música. Estuda? Não. É texto. Mas, é um texto igual aos outros? Poesia é igual a um texto qualquer? Não. O que que faz com que um texto seja poesia? É justamente ele ter o quê? Vamos ver. Parnaso de Alentúmulo. Castro Alves. Há mistérios peregrinos, No mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, Múltiplas vidas vivemos, Para a mesma luz volver. Buscamos a humanidade as verdades da verdade, Sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos vivos, Somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É texto. Não é música. É texto. Não, mas tem uma música. Não, é texto. Não, tem um pouco de música. Pois é. O cérebro não sabe onde pôr. Quando você lê um poema em voz alta, O cérebro não consegue saber exatamente Se é texto ou se é música. É texto. Ou é música. É texto, é música. Sabe o que ele faz? Cria uma nova área. E essa nova área integra os dois. Porque ele não consegue mesmo decidir o que é o que. Então toda vez que você lê um poema em voz alta, Você aumenta a integração entre os hemisférios cerebrais. E quando você lê Castro Alves por Chico Xavier, Além de você aumentar a integração entre as áreas cerebrais, Você altera a psicosfera e muda a quantidade de lixo mental que você produz. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, Anjos puríssimos faz, Transmutando neros rudes, Em arautos de virtudes, Em mensageiros de paz. Então os poemas psicografados, E não só Chico Xavier, Um montão. Eu fui na mansão do caminho e perguntei Sobre os livros de Tagore. O pessoal da mansão do caminho. Você leu? Não. Então, ele psicografou vários livros de Tagore que ninguém leu. Por quê? Para quê? Você tem um livro de Filomeno de Miranda, Que explica uma coisa, uma coisa mais assim, né? Mais útil. Para que eu vou ler poema? Para que serve? Serve para quê? Para melhorar seu desempenho cognitivo, Para melhorar danos cerebrais, Para melhorar a estrutura do seu cérebro, Para melhorar o seu desempenho, Para ajudar a curar lesões que você produziu, Para mudar a sua psicosfera espiritual, Ou seja, um grande presente que o mundo espiritual deu para você, E que você não sabia para que servia. Mas devia ter pensado, né? Eles não iam gastar tanto tempo do médium à toa. Então, você pode escolher dentro do que você gosta. Eu falei esse, mas não precisa ser esse especificamente. Você tem, por exemplo, O Tagore mesmo. Eu gosto de uma coisa mais formal, né? Tudo era belo no dia em que ele me veio buscar. Amanhã sorria uma gargalhada de luz, E um vento leve sussurrava entre as folhas, Todas as inaudíveis sinfonias da natureza branda. Cascatas líquidas, Compunham arpejo de belezas multicolores, E raios filtrados por um ar balsâmico, Pareciam dardos sublimes, Que se cravavam nas folhas verdejantes, As flores mais perfumadas se arrebentavam em guirlandas coloridas, Que o vento suave desfolhava. Debruçado na janela autonal da minha vida, Somente eu chorava. Os olhos pesados de lágrimas, Como uvas cansadas de vinho, A alba embulhada em dores, Como a terra vestida de capim, O peito doído como o solo sucado, E uma tempestade rugindo no coração, Como os trovões descendo as escadarias dos céus, Empurrados por Deus. E ele chegou, Leve como o aroma, Bom como um favo de mel, Não disse nada, Qualquer palavra arrebentaria a harmonia, Que cantava muda no sussurrar de todas as vozes quietas, Olhou-me, E duas restas de dor saíram dos seus, E dos meus olhos se cravaram, E aquele rosto pálido, Como uma folha de feral aderecida, Se apresentou tão triste, Como o céu que chora à noite, Ou como uma criança que sorrindo à dor, E eu o vi, me ergui e o segui, E a minha autonal janela de dor, Se arrebentou no caso triste, Ele narrava o encontro dele com Jesus, Não, mas, Não é muito o meu estilo, Não tem problema, Eu sou mais romântico, Trago versos dentro da alma, Como o sol traz luz em si, Eu vivo a vida cantando, Porque poeta nasci, Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, Em dias claros risonhos de luminosa beleza, Nesse pano eternizado, Quando eu penso, está pensando, Estou com a alma escutando a prece da natureza, Niágaras, Paulo Afonsos, Sete quedas iguaçus, Cataratando o meu peito, A quedas d'águas aflus, Fontes líricas serenas, Bandos de lindas falenas, Dando mil cores ao dia, Jardins suspensos nos ares, E outras notas singulares, Fazem-me conhecer a poesia, Sim, meu pai, Me sinto mudo, Pois vós me deixes tudo, O bem de viver na terra, Com os olhos fitos nos céus, Não, mas também não é meu estilo não, Mas o sério fica, Isso é música ou isso é texto? É música, é texto, É música, é texto, Na dúvida ele desenvolve, Na dúvida ele cresce, Supera limitações, Melhora seu desempenho, Melhora sua saúde, E ainda muda sua psicosfera, Não, Não fez o meu gênero, Você escolhe, Qualquer poema faz isso, Quando você o lê em voz alta, E os poemas espíritas, Tem as palavras de poder, Que mudam, Porque a gente ouviu falar, Da mensagem das águas de Massaremoto, Que as palavras tem poder, Então uma palavra como a de, É, Hernani Santana, Ó Deus que sois o eterno pensamento, A vontade suprema, O movimento por excelência ação, Que sois a fonte, Donde jorra a vida, O ignoto ponto de partida, De toda a criação, Um outro momento também, De canções do alvorecer, E eis que um sol de luz, Brilhou na treva escura, Um sol de acção, Sua alvor de mágica ternura, Encheu de aroma oval, Quem será esse? E no silêncio, Murmura o pobre coração, Proscrito o nome de Jesus, Ou você escolhe, Não precisa nem ser espírita, Pode ser como a passagem descrita antes, O barco de Simão, Se engrava lento, O mar da Galileia, Quando o vento furioso, Ergueu seu braço enorme, Desabe impiedosa, A tempestade dos discípulos, É grande ansiedade, Enquanto o mestre dorme, É chamado Jesus com impaciência, Todos querem saber, Que providência tomará ele então, O rabo de Judá, Põe-se de pé, A todos demonstrando a sua fé, E a sua autoridade, Por que ficais meus filhos, Tão aflitos, Quando tendes poderes infinitos, Que o Pai Celestial vos otorgou, Acaso seus mais fracos, Do que o vento, Que sacudindo o mar, Nesse momento, Vos atemorizou, O Pai, Nunca abandona os filhos seus, No próprio vento, Em tudo existe Deus, Principalmente em nós, E erguendo então, A sua destra augusta, Ergue a voz severa e justa, E diz ao mar, Acalma-te, Emudece, Queda-se o mar, Como por encanto, E a tempestade, Antes de gerar o espanto, Então desaparece, Quem será esse, A cuja voz o vento, Torna-se fraco e manso, De momento, Como por nós, Foi nesse instante visto, Calam-se todos, Logo perceberam, Só faria por certo, O que eles viram, Quem fosse o próprio Cristo, E quando você lê, Em voz alta, Além da mensagem, Além da música, Além do texto, Você tem bem-estar físico, Mental e espiritual, E principalmente, Ajuda a reverter o lixo mental, Então em vez de se preocupar, Com a sua vizinha, Em vez de se preocupar, Com coisas que você não pode mudar, Ocupe-se, Mas, Eu não consigo, Leia um poema, 80% do que Chico psicografou, Está aí para ajudar você, A superar, Este problema, Porque a dor, Que através dos anos, Dos algozes, Dos tiranos, Anjos puríssimos faz, Transmutando neros rudes, Em arautos de virtudes, Em mensageiros de paz, Foi um prazer estar com vocês, Muita paz, Aplausos, Aplausos,